Na sequência agora vamos ouvir o Sr. Luiz Carlos Baldeceiro Molion, meteorologista da Universidade Federal de Lagoas, que vai ocupar o tempo necessário. Quero agradecer a essa iniciativa da Câmara, a pessoa do deputado Paulo César Quartieiro, de trazer essa discussão para cá. Porque realmente nós nos preocupamos, como cientistas, de que possam surgir políticas públicas que venham atuar na direção errada. E gastar o dinheiro, porque nós estamos num país que já se paga um monte de imposto e daqui a pouco vamos ser obrigados a pagar mais ainda para corrigir isso. Conforme o Geraldo Lino falou, realmente nos últimos anos, só para exemplificar, foram feitas pesquisas utilizando cilindros de gelo. Usa-se uma broca oca, perfura um lugar onde tem uma geleira bastante espessa. No caso da estação de Vostok, 3.600 metros, retira-se o cilindro de gelo e dentro do gelo temos então bolhas de ar que são aprisionadas. Essas bolhas são analisadas e a composição química da atmosfera aparece naquele período. No caso de Vostok, que é na Antártica, ficou demonstrado que os últimos, três últimos interglaciais tiveram temperaturas 6 a 10 graus superiores ao presente que nós estamos vivendo. Isso é da revista Nature, dois anos atrás. Nos últimos 10 mil anos, daqui então o Holoceno, nós tivemos pelo menos quatro períodos bastante quentes, romanos, e o período mais recente, medieval, quente, entre 800 e 1200 d.C., que permitiu aos vikings saírem da Escandinávia e praticarem agricultura no norte do Canadá e na Groenlândia. Quer dizer, a palavra Groenlândia significa terra verde. Como é que vamos chamar de terra verde? Um bloco de gelo. Então significa que houve no passado climas mais quentes do que os atuais e que permitiram então que se expandisse a agricultura para o norte. Depois, o mundo passou pela chamada pequena era glacial, mais ou menos entre 1350 até o início do século passado, na minha opinião, 1920. Portanto, o que nós estamos vendo no aquecimento atual é uma pequena recuperação de um resfriamento que já houve e que, lamentavelmente, vai continuar no futuro. Quer dizer, a tendência é essa. Os interglaciais duram na ordem de 10 a 12 mil anos, nós já estamos com 12 mil anos, nós estamos jogando a prorrogação. Então, já já, as coisas vão mudar. Nos últimos 130 anos, as temperaturas estiveram mais elevadas do que as atuais, principalmente na década de 30 e 40. De novo, mostrando o Ártico, porque o Ártico é sempre o assunto que a mídia traz. Notem um salto de mais de 4 graus centígrados entre 1920 e 1940, em que o homem praticamente não queimava petróleo. Aliás, no final da Segunda Guerra, o homem emitia para a atmosfera 6% do carbono que emite hoje. Então, eu não posso atribuir esse aumento de temperatura há 80, 90 anos atrás ao homem, às atividades humanas, mesmo porque depois da guerra, quando a industrialização se acelerou e as emissões se tornaram mais elevadas, na realidade a temperatura caiu. E até hoje, as temperaturas do Ártico, isso é uma média de 9 estações, as temperaturas do Ártico ainda não atingiram os valores que tinham no final da década de 30. Não vamos muito longe. Está aqui os nossos hermanos paraguajos. Vejam o que aconteceu. Temos altas temperaturas na década de 40, 60 e depois um decréscimo da temperatura no aeroporto em Assunção. Então, eu não posso dizer que o mundo está se aquecendo. Ao contrário, tenho evidências de resfriamento. Se eu utilizar dados de satélite, eu vejo que nos últimos 10 anos houve um decréscimo na temperatura média global e esse pico aqui que aparece é o famoso é o ninho de 97, 98. Se eu retirar esse é o ninho da minha série, a tendência mostra um ligeiro decréscimo nos últimos 30 anos. Portanto, não há evidência nenhuma que o clima do globo esteja se aquecendo ou que vá se aquecer. O CO2 emitido pelos combustíveis fósseis e pelas práticas agrícolas é ínfimo quando comparado com as emissões naturais. Vejam, as emissões naturais representam hoje 200 bilhões de toneladas de carbono por ano que saem dos oceanos, principalmente dos solos e da biosfera. Quanto o homem produz? 6 bilhões. Quer dizer, o homem produz 3% desses fluxos de carbono. Qual é a proposição, por exemplo, no protocolo de Kyoto, que já se gastou muito dinheiro nas reuniões e que está válido até o ano 2012? 5,2% de redução, quer dizer, 0,3 bilhões. Isso é absolutamente ridículo comparado com 200 bilhões de fluxos naturais. E 40% de incerteza, 40 milhões de toneladas, aliás, 40 bilhões de toneladas de incerteza. Então, nós estamos jogando dinheiro fora. Estamos distraindo a atenção da humanidade para uma coisa absolutamente ridícula. Não vou entrar em detalhe, mas tem um artigo meu escrito, onde eu mostro que o efeito de estufa, que é o principal ator do IPCC no aumento da temperatura, ou seja, os gases de efeito de estufa, teoricamente, de óxido, de carbono, CO2, metano, CH4, ao aumentar, aumentariam a retenção de radiação no sistema. Absolutamente, estou provando nesse artigo que o efeito de estufa, da maneira como está descrito, não existe. Que ele precisa de uma reavaliação, porque quando uma molécula, como o CO2, absorve a radiação, ela vibra ou roda. E isso são movimentos mecânicos que ela se choca com as outras e transfere essa energia absorvida. O resultado, ela não pode reemitir. Em outras palavras, se eu retirasse todas as moléculas de CO2 da nossa atmosfera hoje, as temperaturas do ar iam ser exatamente as mesmas. Portanto, o CO2 não desempenha papel nenhum no aquecimento global. Esse aquecimento que ocorreu entre 1977 e 1998 foi natural e nós temos as causas disso. Então, por que reduzir as emissões? Toda a história, eu digo, a vantagem de ser velho é essa, é que você viveu, você participou. Toda a história começou nos anos 70, quando em 73 teve o primeiro choque do petróleo e dizia-se na época que 60% do petróleo conhecido já tinha sido consumido. O que aconteceu com os países desenvolvidos? Ficaram com medo que lhes faltasse energia, já que, como o Geraldo falou, 80% da matriz energética é carvão mineral e petróleo. Então, lançaram essa campanha, liderados pela Inglaterra principalmente, para que os países subdesenvolvidos não se desenvolvessem, ou seja, não viessem a competir pelo petróleo existente. Mas hoje nós sabemos que essa preocupação não deve mais existir, porque foram encontradas imensas reservas, agora mesmo, a Venezuela anunciou há três semanas atrás, uma reserva que a põe na frente da Arábia Saudita. Existe a hipótese abiótica do petróleo, ou seja, uma hipótese dos russos, em que os hidrocarbonetos se combinariam devido à alta pressão das placas tectônicas de temperatura e formariam um óleo combustível, não necessariamente um petróleo, mas um óleo combustível renovável. E se não bastasse isso, biotecnologia. Uma empresa chamada Julie, no ano passado, patenteou nos Estados Unidos uma Escherichia coli, uma bactéria Escherichia coli, modificada com genes de cianobactérias, algas azuis e verdes. A Escherichia coli passou a fazer fotossíntese e produzia o quê? Combustível. Então, até mesmo a tecnologia agora, a biotecnologia, nos traz para um ponto em que petróleo, mesmo que seja energia convencional pelos próximos 50 anos, não será escasso. Mas aí entra aquele problema. Hoje os cientistas gostaram de receber dinheiro. E agora são os cientistas que não querem abrir mão. Bastava você colocar no seu projeto aquecimento global e o dinheiro chovia. Ninguém olhava mais nada. Ele disse, os Estados Unidos, 32 bilhões de dólares. O mundo todo, 90 bilhões. O orçamento americano este ano, só para mudanças climáticas, 2,6 bilhões de dólares. O Obama está encrencado, mas mesmo assim eles continuam gastando. CO2 não controla o clima global. O CO2 continua aumentando e a temperatura tem permanecido estável nos últimos anos. O metano liberado pela fermentação anaeróbia, agricultura, os arrozais. Você colhe a planta, colhe o grão e deixa o arroz apodrecendo, libera metano. Os ruminantes, passando o capim de um estômago para o outro, libera metano. E o metano, então, passa a ser o gás muito importante de efeito estufa. Mas ninguém sabe por que ele está estável há 20 anos. Há 20 anos que a concentração... Essa curva parece que não, mas é que ela está plotada em partes por bilhão. Se eu plotar ela igual, alfaça o CO2, ela vira uma reta. Por que que o metano parou de crescer? Simples. Antes, quando a energia era barata, a exploração do petróleo queimava aqueles flares, botava metano. Os gasodutos, muito vazamento, principalmente os russos, vindo para a Europa. Hoje a energia é cara. Então, esses vazamentos acabaram e o resultado que o metano, que sai como propano, butano, pentano e depois decai para metano, já parou de crescer. Portanto, não são os processos agrícolas, as práticas agrícolas, com o arroz, que continua crescendo, os arrozais do Oriente, com o Brasil, que já chegou a 200 bilhões de cabeça. Portanto, novamente, reforço isso. Gastar dinheiro para uma rede para monitorar efeito estufa no país nosso, que precisa dessa rede para coisas muito... Só se for o boi dele, né? Porque, na realidade, o Dr. Judson também mostrou aqui que era 800 gramas por quilo de carne produzida, ou 680 gramas por quilo de carne. Isso é mentira! Isso é absolutamente ridículo! As fontes naturais são muito maiores e o metano parou de crescer. E isso não é dado meu, não. Isso é dado da NOAA, a Administração de Oceanos e Atmosférias dos Estados Unidos, que tem uma rede global. São dados deles. Mostra que parou de crescer. E a hipótese mais provável é que se reduziram os vazamentos na exploração do petróleo e no transporte do gás do duto. Portanto, esses gases de efeito estufa não vão nos preocupar mais. E aí vem aquela história e o terrorismo. O nível do mar vai crescer. Olha Manhattan, de acordo com o Al Gore. O Al Gore, o IPCC diz que vai subir até 60 centímetros, até o final do século. O Al Gore, naquele documentário dele, que deveria ter sido traduzido como um monte de mentiras convenientes, ele diz que o nível do mar vai subir de 6 metros. Agora, os senhores, por favor, façam o exercício de entrar na internet e digitar. Al Gore, Montecito, Califórnia, e vocês vão ser apresentados à mansão de 9 bilhões de dólares que o Al Gore comprou em Montecito durante aquela crise americana. E a mansão está ao nível do mar. Quer dizer, um cara que está convencido de que o nível do mar vai subir de 6 metros, vai gastar 9 milhões de dólares. Por favor, entrem na internet e vocês vão ver. Pois é, ele ganhou muito dinheiro nisso. Então, veja bem. O nível do mar subiu da ordem de 2,7 milímetros por ano, desde que nós temos os satélites. Esse aumento aparente chega aí da ordem de 5 centímetros. Mas vocês notam que a partir de 2006, 2007, o nível do mar parece que não está querendo mais subir. O que foi que aconteceu, que não foi levado em conta, mas que já era sabido há mais de 50 anos atrás. Um ciclo lunar chamado ciclo nodal lunar, em que a Lua, ao girar em torno da Terra, a órbita dela vai variando. E conclui uma volta inteira em 18,6 anos. O último máximo lunar foi 2006, 2007. E coincide com esse pico. Quando a Lua está no máximo com relação à Terra, então, o nível do mar na região tropical chega a ficar 10 a 12 centímetros mais alto que nos povos. E depois, baixa. E, claro, daqui mais 2006, mais 19 anos, 2025, vai ser repetido de novo. Uma das consequências para os senhores deputados que moram em regiões litorâneas, por exemplo, o Pará teve, nesse ano, ondas de 3,8 metros de altura que invadiram o vero preso. Nós, em Alagoas, tivemos ondas de 2,9 metros de altura que mudaram a configuração da costa, inclusive, mudando a deposição de areia. Que, aliás, muitas vezes fala-se muita besteira com isso. Então, o nível do mar parou de subir e está decrescendo agora. Quer dizer, isso é uma flutuação natural. E vocês vejam aqui, só por curiosidade, em 1841, o capitão Sir James Clark Ross, que foi explorador da Antártica e da Austrália, mandou um marinheiro gravar na Ilha do Morto, na Tasmânia, uma marquinha onde estava o nível do mar. Vocês podem ver, essa foto é de 2004. Está ali, olha o mar onde está. E a oscilação do mar aí é 80 centímetros. Quer dizer, 170 anos são passados e não há evidência nenhuma. de que o nível do mar tenha aumentado. Há, sim, flutuações periódicas devido à atração gravitacional da Lua e algumas coisinhas que acontecem quando há conjunções de planeta, tipo Saturno e Júpiter, ficam de um lado, o Sol fica sozinho do outro. Isso muda o sistema de massa e muda o clima. E o de gelo, que é outro prato cheio. A Globo adora isso aí. Impressionante. O que que acontece? Já aconteceu um de gelo naquela época, que eu mostrei entre 1920 e 1940. Notem que interessante, esses dados são da Universidade de Illinois em Campanha, Urbana Campanha. Notem que o gelo começou a decrescer em 1995, atingiu um mínimo 2,7 milhões de quilômetros quadrados de redução de área em 2007, que coincide com o Pico Lunar, e agora já recuperou mais de um milhão de quilômetros quadrados com os dados de junho de 2011. Agora veja o que acontece no oceano. Aqui a temperatura do Oceano Atlântico Norte. O Oceano Atlântico Norte estava frio, mais ou menos por volta de 1965, e a partir de 1995, não pergunte por que, que eu não saberia responder. A partir de 1995, o Oceano Atlântico Norte começou a se aquecer. Ora, senhores e senhoras, as correntes marítimas, então, levam o calor para dentro do Ártico, o gelo é jogado em cima da água quente, e o que acontece? Nós sabemos que, num iceberg, 10% está fora e 90% está dentro. Quando a água quente entra por baixo, ela derrete parcialmente a parte que está submersa, que, por sua vez, não tem forças para aguentar o peso da parte aérea. E a parte aérea colapsa. Ela não vira água. Ela desmorona. Pode olhar esses filmezinhos de YouTube, que você vê a geleira desmoronando, porque a parte submersa não tem condições de segurar. Ora, tem mais ou menos um ciclo de 30 anos aí do Atlântico. Então, possivelmente, lá pelo ano 2020 e 2025, ele volta a esfriar, e o gelo cresce em toda sua plenitude, e o homem não tem absolutamente nada a ver com isso. Na Antártica vai indo tudo muito bem. São 30 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, que está crescendo 1% a cada 10 anos, porque, como o mar em volta está quente, a água evapora e cai na forma sólida, e vai aumentando o gelo da Antártica. Catástrofes. Prato cheio também, para a mídia, sempre existiram. A maior seca que nós já tivemos no Nordeste, em 1877-79. Foi tão severa, que Dom Pedro saiu de Petrópolis, Dom Pedro II, e foi lá para o Ceará. E no discurso dele, ele proferiu aquela famosa fase. Venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Como o imperador, sabidamente, tinha várias mulheres, nós nunca soubemos quem foi a coroa que ficou se ajoz. Porto de Manaus. As maiores cheias, 53, 76, 1922. Pensa o que era desmatamento em 1922. Absolutamente nada. Foi agora, só em 2009, que foi a maior de todas, já com o Oceano Pacífico frio, como eu vou demonstrar. 1824, a maior enchente de Santa Catarina. 1896, onda de calor no leste dos Estados Unidos, que matou mais de 3 mil só em Nova Iorque. O maior furacão que já entrou nos Estados Unidos, 110 anos, 111 anos atrás, em 1900, que acabou com metade da população do Galveston, do Texas. Então, não pode confundir intensidade do fenômeno com vulnerabilidade social. Se a população aumentou, se a população ocupa áreas indivíduas, então, o mesmo fenômeno, com a mesma intensidade, hoje provoca uma destruição muito maior. Origem das previsões catastróficas. Modelo de clima. O que é um modelo de clima? É um programinha de computador. Tem mil, milhão e duzentas, um milhão e duzentas mil linhas, mas feito pela mente humana para produzir o resultado que a mente humana quer. Portanto, reforço o que o Geraldo Lino falou, que modelo de clima só serve para testar a hipótese. Não serve para a previsão. Não podemos usar os resultados de modelo para planejar a nossa agricultura, planejar as nossas atividades. Tem um monte de coisas aí. O ciclo hidrológico é péssimo aí tratado. O modelo não sabe como fazer nuvem crescer. O modelo não sabe como distribuir calor nos oceanos. E, além disso, falando em comissão da verdade, os modelos têm que ser sintonizados. Ou seja, o pesquisador mexe naqueles milhões de parâmetros. Tortura o modelo até ele confessar o aquecimento global. Aí ele é um modelo bom. Depois que ele confessou o aquecimento global. Então, lamentavelmente, doutor Judson, as projeções que a Embrapa fez com o ano 2050, anos 2070, só trouxeram apreensão para os nossos agricultores, porque aqueles resultados de se plantar café no Rio Grande do Sul e 40% de redução de soja, nunca vai acontecer. Pelo aquecimento global, não. Além disso, cenários. São cenários, não são previsões. E cenário não é probabilidade. Cenário é cenário. Eu invento um negócio. Ah, vai ser assim no ano 2070. Pega um modelo capenga que não reproduz os processos físicos, que controla o clima, e depois produz um monte de número que, desculpe a expressão, é lixo. Não serve para nada, mas, lamentavelmente, como eu faço palestras para agricultores, eu vi muitos agricultores preocupados. Com essas projeções que a Embrapa fez, e, honestamente, elas deveriam ser até retiradas para não causar mais problemas. Só quero que vocês prestem atenção numa delas. Se o modelo fosse bom, ele deveria reproduzir o clima global. Não é verdade? Eu tenho dados de 1880 a 2003. Por que eu não rodo o modelo e vejo se ele reproduz o clima? Se ele reproduzir o clima, ele é um bom modelo. Um monte de erro. Selecionei só esse, que é 20% de redução de chuva na Amazônia. O modelo colocou. Por que eu selecionei esse? Porque a Amazônia, aqui está um mapa projetado, e aqui na vertical, mostrando que a Amazônia é uma fonte de calor muito importante para o clima global, juntamente com a Indonésia e juntamente com a África Equatorial. Como é que esse calor entra? Esse calor, a água é evaporada na superfície, o vapor sobe formando nuvens de chuva e libera aquele calor que absorveu ao evaporar. E esse calor entra na atmosfera e é distribuído para o resto do mundo. Então, a Amazônia é uma das principais fontes de calor e o modelo simplesmente colocou 20% de chuva a menos na Amazônia, indicando, então, que o calor ia ficar retido na região tropical e, portanto, não ser distribuído pelo mundo como normalmente é hoje. Se o modelo erra no fogareiro, na principal fonte, está na cara que ele vai errar em tudo mais. Portanto, atenção, senhores. Modelos são modelos. Não quer dizer que eu seja contra modelo, não. Eu não vejo uma Gisele Binsch na passarela e digo, olha, está aí um modelo adequado. Mas modelo de clima, lamentavelmente, não pode, não podemos confiar em utilizar. E agora? Está havendo uma mudança no clima? Está. Pior de tudo, preste atenção no que eu estou falando, resfriamento global nesses próximos 20 anos. Por quê? O Sol, que é a principal fonte de energia, tem um ciclo de 100 anos, 90 a 100 anos, atingiu o máximo em 1960 e agora está caminhando para o mínimo. Nos próximos 22 anos, o Sol vai estar produzindo menos energia. O Sol vai estar com um campo magnético mais fraco, já está 30% mais fraco. Vai permitir a entrada de raios cósmicos, e tem uma teoria do Henrique Svensmark, que raios cósmicos criam nuvens baixas, refletem mais radiação e tendem a esfriar mais o planeta. Então, o Sol está entrando no mínimo nesses próximos 22 anos. Os oceanos, principalmente o Pacífico, estão se esfriando. Como é que nós sabemos disso? Hoje nós temos mais de 3.400 boias que estão espalhadas nesses oceanos, reportando temperatura e salinidade via satélite. 3.400 boias funcionando hoje. Então, os modelos previam que o armazenamento de calor no oceano iria aumentar. Esse é o modelo do Goddard, da NASA. No entanto, as boias estão nos dizendo que os oceanos estão esfriando. Olhe a situação do Pacífico. Entre 1947 e 76, está aqui os Estados Unidos, a Austrália, a China. Veja a configuração da temperatura. Frio, quente, fora dos trópicos. Olha a configuração de 2010, 1999, 2010, esses últimos 12 anos. Frio e quente, fora dos trópicos. Então, está na cara que a situação global hoje é semelhante àquela de 47 a 76. De 1925 a 1946, o Pacífico se aqueceu, o Pacífico tropical. De 47 a 76, ele se esfriou e, novamente, de 77 a 98, voltou a se aquecer. E agora, lamentavelmente, as boias estão indicando que o Pacífico está esfriando. Consequência para a temperatura global. Quando o Pacífico se aqueceu, entre 1925 e 1946, a temperatura aumentou 0,4 graus. Quando o Pacífico esfriou, entre 1946 e 76, embora a atividade industrial tenha aumentado e o homem passou a emitir mais carbono, houve um resfriamento global. E agora, quando o Pacífico se aqueceu, novamente houve aquecimento. E, de novo, insisto, é verdade, toda essa confusão, todo esse gasto de dinheiro para discutir mais ou menos meio grau. Meio grau para baixo, meio grau para cima. Quando, entre um pico de um interglacial e de uma era glacial, pode ter 12, 15 graus. Impactos regionais. E aí são vocês que vão levar essa informação para os seus eleitores. O que aconteceu no período que o Pacífico ficou frio? Eu tenho dados de 1951 até 1999. Veja o que aconteceu. A maior parte do Centro-Oeste, de janeiro a março, houve uma redução de chuva. A Amazônia não é um clima só. São vários climas diferentes. Nesse caso, nesse período, o Alto Rio Negro, houve um aumento na chuva. Mas olha que interessante, exatamente onde Belo Monte está sendo localizada, choveu mais, naquele período em que o Pacífico frio. Durante o período de abril a setembro, todo o Centro-Oeste, com redução de chuva, umidade relativa baixa e muito seco. Mas, senhores, principalmente os de Roraima, notem que a Venezuela também teve um problema sério. Então, a Venezuela vai ter problema com a geração de Curu, energia hidrelétrica, que hoje supri energia para a Boa Vista. Então, precisa tomar cuidado com isso. Já está tendo. De novo, a Bacia do Xingu, perfeitamente, com mais chuva. E toda a costa, inclusive Marajó, também com mais chuva. Mas já o Rio Grande do Sul, apresentando, então, um período mais seco do que o normal, que vai ser ruim para a agricultura. E se eu tivesse que dividir o Pará, estão querendo dividir o Pará em três partes, né? Se eu tivesse que dividir o Pará, bastaria essa, olha, note. Em 52 graus oeste, de um lado chove mais, de outro lado chove menos. E alterna. No período em que o Pacífico ficou frio, chovia mais do lado esquerdo e menos do lado direito. Portanto, secas na Amazônia, no sudeste da Amazônia, vão ser mais frequentes, principalmente no período seco, que muitas vezes pode se estender até novembro. frio. Aqui vocês veem temperatura do ar. Durante aquele período, junho, julho, agosto, 50, 1950, 76, todo o centro-oeste ficou mais frio. Em alguns casos, até um grau a menos. E também o oeste da Amazônia, mais frio. E é claro, o sul do Brasil foi acometido por uma frequência maior de geadas severas, como a de 52, a de 54, 55. Você era garoto ainda, mas você deve lembrar dessas geadas daquele período, né? E agora está voltando, claro. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu não preciso de supercomputador de 50 milhões de reais e nem de um modelo complicado que não tem todos os processos físicos. Basta fazer a previsão por similaridade. Quer dizer, eu olho a situação global, vejo como estão os oceanos, o Atlântico, o Pacífico, e vou atrás dos dados passados e vejo o que aconteceu naquele período. Lembrar que 75 foi o último daquela série do período frio e foi o golpe final nos cafeicultores do oeste do Paraná. A partir de 75, não existiu mais café no Paraná. Toda a parte do centro-oeste, inclusive geadas no sul, geadas no sul de Minas Gerais, que atrapalha o plantio do café. Então, o ponto que Geraldo levantou. Estão apostando muitas fichas no aquecimento global e estão se esquecendo que não é daqui a 100 anos. Fazer previsão para o ano de 2100 é muito fácil. Vou estar morto lá e ninguém vai me cobrar nada. Agora, e os próximos 20 anos? Que nós precisamos, o nosso planejamento de agricultura e de recursos hídricos. Está aqui, eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer nesses próximos 20 anos, que é um resfriamento e redução de chuva em muitos locais. Então, o clima é variável por natureza, os eventos extremos sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo, independentemente se aqueça a meio grau ou esfria a meio grau. O CO2 não controla o clima. O CO2 não é um gás vilão. O CO2 é o gás da vida. Se acabasse com o CO2, na hipótese absurda de acabar com o CO2, nesse planeta, acabariam as plantas e, consequentemente, nós e os animais. Então, quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor é para a agricultura, porque planta come CO2. Se tiver mais CO2, a produtividade dela vai aumentar. O Geraldo esqueceu de dizer que, no final do Jurásico superior a 60, 70 milhões de anos atrás, ele disse que a concentração de CO2 era da ordem de 5 a 15 vezes maior. Só que ele esqueceu de dizer que a produtividade vegetal era tão grande que as largatijas viraram dinossauro de tanto que elas tinham que comer. Redução de emissão é inútil, porque o homem hoje coloca 3%. Vamos dizer que ele consiga reduzir 20%, como é a proposta da Europa. Vai reduzir de 3 para quê? Para 2,4. quando só a incerteza nas medidas dos fluxos é 40 bilhões de toneladas para cima e para baixo. Quer dizer, vamos deixar de gastar dinheiro nessas coisas que realmente não valem a pena. Tem outras prioridades para a humanidade do que isso aí. Período chuvoso, de maneira geral, pode apresentar tempestades mais severas no verão, mas também veranicos. Nós fizemos um estudo da produtividade da soja no Rio Grande do Sul e vimos que durante esse período que o Pacífico permaneceu frio, a frequência de veranicos era maior, ou seja, o número de dias sem chuva consecutivos. Se pega uma florada ou se pega um enchimento de grão, a produtividade é baixa. Portanto, senhores agricultores, cuidado, porque principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a frequência de veranicos pode aumentar nesse período conforme nós já vimos no passado. e eu repito as palavras do Geraldo, que não é porque nós estamos dizendo que o homem não tem condições de alterar o clima global, ele altera o clima local, mas o global ele não tem, não é por causa disso que nós vamos esquecer a conservação ambiental de forma racional, não de forma não só picaretagem, mas como também como uma religião, a conservação ambiental é uma necessidade para o homem, não tenha dúvida disso, mas ela não pode ser feita nos modos que estão sendo feitos. Se o homem conservar o ambiente, tudo que vier, reciclagem de material, aparelhos com menor consumo de energia, eliminar a poluição de água, rio, solo, tudo isso é muito bem vindo. Mas nós não podemos deixar de desenvolver para isolar o planeta. Muitos ambientalistas pensam que é melhor assim. Isolar o planeta e retirar o homem daqui. Muitos pensam assim. Muitas espécies desapareceram, muitas desapareceram. E, se não houver uma conservação ambiental, certamente o homem pode ser uma próxima espécie a desaparecer. Era só isso. E perguntem-se a si mesmo a quem interessa o aquecimento global. O que é o que é a gente a quem interessa é o que é o que é a gente que tem a ser? Muito bem. Obrigada. Aplausos. Obrigado.